Oi bruxinhos e bruxinhas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Tribruxo e hoje eu vou contar pra vocês sobre as tecnologias do mundo bruxo. Será que os bruxos utilizam TV, internet, telefone? Bora pro vídeo pra saber? Então, produção, roda a vinheta! E pessoal, será que os bruxos realmente utilizam as tecnologias dos trouxas, como a TV, a internet, telefone? Bom pessoal, sim, algumas tecnologias sim são utilizadas pelos bruxos. Por exemplo, a internet é utilizada sim pelos bruxos, geralmente pra fazer pesquisas. Então, eles não utilizam só mais os livros pra isso, utilizam também a internet. Muitas das tecnologias trouxas, como por exemplo, motos, trens, os bruxos acabaram copiando, claro que de uma forma diferente, de uma forma encantada, né? Por exemplo, a moto do Sirius Black, ele foi realmente uma ideia dos trouxas, mas a moto do Sirius Black, ela é voadora, né? Então, a ideia da moto veio sim dos trouxas, mas foi encantada ali pra ser utilizada como meio de transporte. Os trens também, pessoal, o Expresso de Hogwarts, né? Na plataforma 934, por exemplo, é um meio de transporte, que foi copiado do mundo dos trouxas. O Noitibus também, que foi copiado ali dos trouxas, né? Os ônibus da Inglaterra. Apesar que sim, alguns bruxos criticam aqueles bruxos que são muito assim, que dizem que vieram de famílias puro sangue. Eles não gostam muito de que os outros bruxos tirem essa ideia dos trouxas, né? Mas, de fato, sim, são do mundo trouxa, todas essas ideias. Alguns bruxos também utilizam TVs e já tentaram, inclusive, montar um canal que fosse só do mundo bruxo. Porém, o Estatuto Internacional do Sigilo não permitiu que isso acontecesse. Por mais que tivesse ali um encantamento, pra que os trouxas, né, quando estivessem passando ali de canal, não enxergassem, eles ficaram com medo de ter alguma falha nesse encantamento. E sem querer os trouxas assistissem, então não foi permitido a utilização ou a criação desse canal bruxo. Já os telefones, pessoal, não são muito utilizados. Os bruxos ainda têm a tradição de utilizar as corujas e também existem outros meios de comunicação que são mais fáceis e até mesmo mais próximos um do outro. Por exemplo, o Sirius Black, que utiliza ali a fogueira, né, as cinzas da fogueira, pra falar com o Harry Potter lá em Hogwarts. Esse é um meio de comunicação do mundo bruxo. Um outro motivo que os bruxos também não utilizam muito as tecnologias trouxas é devido ao orgulho mesmo. Então eles dizem que, ah, não precisam dessas tecnologias porque o bruxo é capaz de fazer magias. Mas isso varia, gente, de bruxo pra bruxo, tá? Alguns não se importam e utilizam, sim, tecnologias trouxas. A gente conhece aí alguns bruxos que são apaixonados pelas tecnologias, pelas coisinhas trouxas, né, como, por exemplo, o Sr. Weasley, que inclusive coleciona itens trouxas. O Sirius Black, pessoal, era completamente apaixonado pela sua moto. E sim, pessoal, tem muitos bruxos que acabam colecionando, que têm essa paixão, por exemplo, por carros, como os trouxas também têm, né? Tem trouxas aí que gostam de carros desde criança. Acontece a mesma coisa com os bruxos, tá, pessoal? E é esse o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa o like. Se inscrevam aqui no canal Tribruxo. Me sigam lá no Instagram e no TikTok, que eu vou deixar passando aqui o arroba pra vocês. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Até a próxima e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri